Música Olá, de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Com 10 anos da lei seca, o Brasil registra redução no número de mortes por acidentes de trânsito. De acordo com dados, o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde foram 38 mil mortes por acidentes de trânsito em 2008. Já em 2017, esse número caiu para 32 mil mortes. As quedas foram maiores no Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Por outro lado, nesses 10 anos, aumentou o número de internações no Sistema Único de Saúde por causa de acidentes envolvendo condutores, passageiros e pedestres. E começou, nesta segunda-feira, o pagamento dos recursos do PIS-PASEP para quem tem entre 57 e 59 anos. Somente ontem, no primeiro dia de pagamento, mais de 144 mil pessoas efetuaram saque em todo o país. 196 milhões e 200 mil reais foram pagos. Vale lembrar que tem direito ao benefício os trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP entre 1971 e 1988. A expectativa do governo é que esses recursos ajudem a movimentar a economia do país. De agosto do ano passado até 31 de maio deste ano, nós já tivemos o saque de 5 bilhões de reais. Com a possibilidade de que esses saques sejam feitos por pessoas de todas as idades, até o dia 28 de setembro, nós poderemos ter mais 34 bilhões de reais injetados na economia. Significaria um aporte total de 39 bilhões de reais, que corresponde hoje a 0,55% do PIB. A partir de agosto, o dinheiro do PIS-PASEP será liberado para os brasileiros de todas as idades. A data limite para efetuar o saque é 28 de setembro deste ano. Para saber se tem direito às cotas do PIS, os trabalhadores da iniciativa privada devem acessar a página da Caixa Econômica na internet. Já quem era funcionário público entre 1971 e 1988 deve consultar o site do Banco do Brasil. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações lança projeto para estimular a tecnologia da internet das coisas e a indústria 4.0. Com a internet das coisas é possível um sistema controlar e monitorar de forma automática a iluminação e a energia de uma fábrica, por exemplo, após computadores coletarem e analisarem informações do local. A internet das coisas conecta no dia a dia objetos à rede mundial de computadores. Com a indústria 4.0, irá permitir que as máquinas troquem informações para melhorar os processos industriais, com o uso de sensores sofisticados e análise de dados. O programa para financiar projetos da internet das coisas está orçado em um bilhão e meio de reais. A maior parte dos recursos é da empresa brasileira de inovação e pesquisa. 400 milhões de reais são do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da internet da TV NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho